Olá pessoal, Thiago Leonardo e agora eu gostaria de ensinar para vocês como vocês podem saber quais são as pessoas que são os seus principais fãs no YouTube, ou seja, aquelas pessoas que mais veem os seus vídeos, que mais comentam os seus vídeos, que são mais participativas no YouTube de vocês. Vocês podem conhecer essas pessoas. Como? Vou ensinar o polo do gato para vocês. Vamos lá. Então, partindo do princípio que você está na linha de frente do seu canal, você vai até o seu nome, o nome do seu canal, gerenciador de vídeos, você vai até a opção comunidade e vai vir aqui na opção fãs. E então, você vai ter uma lista classificada por ordem de envolvimento daquela pessoa com o seu canal de pessoas que estão interagindo com você. No caso, aqui, a pessoa que mais interage atualmente no meu canal é o Wellington Ferreira, meu amigão. Quero mandar um abraço para você e obrigado a todo o apoio que você tem me dado. Não só no YouTube, mas a gente conversa sobre várias coisas também. Então, amigão da madrugada também, a gente fica conversando, teclando. Muito obrigado mesmo, de coração, viu, Wellington? O Wellington é o que mais participa, tá bom? Aqui vai aparecer o número de inscritos que essa pessoa tem no canal dela e o número do engajamento, ou melhor, o número não, perdão. Um gráfico mostrando o engajamento, que é o quê? A quantidade de vezes que essa pessoa entra no canal e participa de alguma forma. Seja por comentário, seja por um like, seja por ter visto determinados vídeos. O YouTube vai contando todo aquele engajamento e coloca para a gente em forma de gráfico. que são esses azulzinhos aqui. Então, quanto maior o gráfico, né, maior o engajamento da pessoa. E aqui mostra qual foi o último comentário que essa pessoa fez, tá bom? E ele é inscrito no seu canal desde quanto? No caso aqui, o Wellington, eu sei que ele é inscrito desde o dia 20 de 5 de 2014. Então, vai aparecer uma lista de várias pessoas aí que vocês podem ver que você pode considerar seus fãs, que são pessoas que te seguem. E aproveitando esse vídeo, eu tenho várias, várias pessoas que eu gostaria de agradecer. Não dá tempo de agradecer a todas que têm me dado apoio no meu canal desde o começo dele e depois, subsequentemente, vindo ou me ajudando com mensagens de apoio mesmo, sabe? Me tratam como um amigo mesmo. Eu quero agradecer de coração mesmo. Em especial, o Rodrigo Negrini também. Aí, todos aqui são importantes. Mas tem uns que ficam mais presentes comigo. E eu queria agradecer o Alain também. Natasha, que também tem um grupo de K-pop e faz a distribuição do canal dela. O Renato, o Bruno, o Rafael, o Ivan. Então, tem tanta gente. Todas essas pessoas aqui são importantes. Tá bom? E eu quero agradecer a todos. Porque, sem vocês, o Thiago Leonardo Versões jamais teria a proporção que ele tem atualmente hoje com mais de 2 mil inscritos. Então, eu, particularmente, posso dizer que eu não fiz nada de diferente. Eu continuei postando os vídeos. Mas foram vocês que vão levando o meu material pra frente e fazendo outras pessoas conhecerem, postando no Facebook de vocês. Então, fazendo com que tudo se torne cada vez mais abrangente, né? Então, eu quero agradecer a todos. Todos são especiais. Tá bom? E é isso aí, gente. Então, pra vocês conhecerem os fãs de vocês, as pessoas que seguem vocês com mais frequência, utilizem essa opção. Vocês vão ter oportunidade também de conhecer os canais dessas pessoas. E se vocês não se inscreveram ainda, se podem se inscrever nos canais delas e compartilhar, né? Um pouco do material que vocês têm em comum. Porque o YouTube também serve pra unir pessoas. É isso aí. Então, essa foi a minha dica de agora. Beijão. Tchau.